. Gosto muito de palavrões, como gosto de palavrinhas e palavras em geral. Acho os indispensáveis a quem tenha necessidade de escrever ou falar. Mas como sou moralista, tenho uma teoria. Que é a seguinte. Quando se usam palavrões, sem ser com o sentido concreto que têm, É como se estivéssemos a desinfetá-los, a torná-los decentes, a recuperá-los para o convívio familiar, quando um palavrão é usado literalmente, é repugnante. Dizer que a sanita está entupida de merda, ou que tenho uma verruga na ponta do caralho e ainda doecido. No entanto, dizer que um filme é uma merda, ou que comprar uma casa em uma semana não lembra o caralho, não é de nojo a ninguém. Cada vez que um palavrão é utilizado fora do seu contexto concreto e significado, é como se fosse reabilitado. Dar nova vida aos palavrões, libertando-os dos constrangimentos estritamente sexuais ou orgânicos que os sufocam, é simplesmente um exercício de libertação. Quando uma esferográfica pode ser puta, não escreve, desagrava-se a mulher que se prostitui. Quando um exame de direito administrativo é fodido, há alguém, algures, deitado numa cama que escusa-te se foder. Em Portugal, é muito raro usarem-se os palavrões literalmente. É saudável. Entre amigos a exurtação não sejas cona, significando que despacha-te, não percas tempo a decidir-te, nada tem a ver com a cona em si, palavra bastante feia, que se evita a todo o custo nas conversas do dia a dia. Ao separar os palavrões dos seus significados, liberta-se. O verbo foder, por exemplo. Fora da cama quase nunca se usa para dizer fornicado. Quando se conta uma aventura, e caso se queira ser ordinário, diz-se fiz o papel e o comi. Geralmente foder significa estragar, prejudicar ou fazer mal. Quando o senhor Marques da Contabilidade diz que fodeu o senhor Sousa do Contencioso, refere-se apenas a um acerto de contas entre eles. Se a mente gosta de utilização, é fodido. Quando tem o sentido de triste sorte a mim. Por exemplo, se não se encontra uma peça subacelente para a moda, ou se não se acerta no total outro para um único número, ou se vê que alguém nos passa à frente numa promoção só porque conhece o patrão, diz-se é fodido. Qual é o sujeito? Deveria ser a vida. Mas nesse caso, ir-se-ia a fodido. Na minha opinião, a frase subentendida é algo como é fodido um gajo andar para aqui a tentar safar-se e ver que não tem sorte nenhum. Do mesmo modo, quando dizemos foda-se, é raro que a entidade que nos provocou a imparcação seja passível de ser sexualmente assaltada. Quando nos queimamos no ferro dentro do mar, ou quando temos visitas em casa, se acaba o uísque, não existe ao dizer-se tranquilamente foda-se qualquer intenção de mandar fornicar o ferro ou a garrafa. Quando o verbo é usado pelo sentido que tem, eu acho implicado e grosseiro. até porque fornicar ou ser fornicado não são coisas assim tão más como isso. Sendo aceito que o sexo é divertido, não se percebe. Como é que vai-te foder, exprima um desejo antipático. Eu acho-me um tom muito mais ofensivo, vai pentear macacos ou vai dar uma volta ao diagrama. Os palavrões supostamente menos pesados, como xisa e pô, escandalizam. São violentos. Enquanto um pai, ao não conseguir montar um avião da Leg Profit, pode suspirar após três quartos de hora, ai o caralho, sempre aí vem a granola a família. Um xis. Sibili Nichei, pode instalar o terror. Quando o mesmo pai recém-chegado do Ikea, ou do Aki, perde uma peça para a armação do escandal de roupa e se foi enderrado para o ar a perguntar onde é que se meteu a puta da porta, está a dignificar tanto as putas como as porcas. Como as que acolumam as duas qualidades. Se há palavras realmente repugnantes, agora pedindo. São as docentes, como vagina, pússio, volando, vulva, escrope, são palavrões, precisamente, são tão inequívocos. Para dizer que uma localidade fica fora de mão, não se pode dizer que fica na vagina da mãe. Ou no ânus de julgas. todas as palavras imeditas soam mais esportes, do menos jeito. Quem se atreve a propor expressões latinas como felace? o punilinho. O punilinho. O punilinho. O punilinho. O sexo como a vida deveria ser o mais simples e amigável possível. Mas esperar as duas coisas, através dos palavrões, parece-se muito saudável. Deixá-los fechados debaixo dos lençóis e atrás das portas é condená-los a uma existência perfeita que não merece. Porquê que uma prostituta não há a dizer puta de vida sem se ofender a si mesmo? Os palavrões são palavras multifacetadas. Muito mais prestáveis e jeitosas do que parecem. É preciso usá-los para que não se tornem obscenos e propagá-los para que deixem de ser chocantes. É pior falar mal português do que falar mal em bom português. Quem anda cá e a foder a língua não são as que dizem foda-se de vez em quando. São as que dizem acabou de terminar. E, eventualmente, estão assegurados. Se não usarmos os palavrões livre e inocentemente, eles temer-se-ão em meras obstinidades. E, para a oportunidade, já basta em que dizem. Peace. Aplausos. 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 Aplausos.